Olá gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Daniele Fonseca e hoje eu vim falar sobre vitamina C o quanto a vitamina C é importante na vida do seu porquinho da Índia então, vem comigo no canal Então gente, a falta de vitamina C pode causar tantos danos ao seu porquinho da Índia como por exemplo, vamos lá o porquinho da Índia pode perder peso pode ter problemas nas articulações pode ter sangramento na urina pode ter também inchaço nas articulações podem andar com dificuldade como por exemplo, tem porquinhos da Índia que não recebem vitamina C e eles acabam, de tão fraquinhos que eles ficam eles acabam andando igual coelho eles acabam andando só com as patinhas da frente e se rastejando com a de trás então, vitamina C é essencial para o seu porquinho da Índia Dani, mas eu costumo dar aquela ração top da top a prêmio que já contém vitamina C preciso dar as famosas gotinhas de vitamina C para o meu porquinho da Índia? sim, vocês precisam dar mesmo assim as famosas 3 gotinhas até 5 gotinhas de vitamina C para o seu porquinho da Índia o certo é pingar 3 gotinhas de vitamina C na boquinha do seu porquinho da Índia Dani, estou com dificuldade de pingar as famosas 3 gotinhas da boquinha porque ele não deixa de jeito nenhum então, o que eu posso fazer? vocês podem colocar numa seringa as 3 gotinhas de vitamina C eu geralmente dou umas 5 gotinhas mas dou uma vez por semana só então, vocês podem dar as famosas gotinhas pela seringa que aí facilita na hora de você colocar na boquinha do seu porquinho da Índia outra coisa muito importante com a falta de vitamina C o seu porquinho da Índia ele acaba perdendo as articulações do abrir e fechar a boquinha onde aí eles param de comer outra coisa também muito importante eles acabam perdendo os dentes, gente quando o dente do seu porquinho da Índia estiver caindo aí também é falta de vitamina C, tá? outra coisa muito importante que já estão me perguntando Dani, meu porquinho da Índia está com falha no pelo está caindo muito pelo o que pode ser? falta de vitamina C, tá? a vitamina C faz com que os pelos caem faz também com que os pelos fiquem iriçados então, a vitamina C na vida dos porquinhos da Índia é muito importante e ó, não é só ração não não é só as gotinhas não tem que ter alimentos ali que contém vitamina C, tá? eu já estou aqui com a minha bebezinha e se vocês gostaram do vídeo curte, compartilhe acione o sininho de notificação para receber vídeos atualizados e conto com todos vocês um beijo tchau, tchau tchau